A história de hoje é de uma estação assombrada, marcadas pelo tempo, duas histórias, uma noiva suicida e um funcionário com uma morte trágica. Confira esta investigação pela equipe do Caça Sobrenatural. Salve galera, pessoal do Caça Sobrenatural está começando mais uma investigação, aqui é Sandro Silva, estamos aí juntos para fazer a investigação da estação assombrada, aqui ao meu lado está o Henrique. Boa noite galera, no começo já deixa o like lá, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a compartilhá-la. Like né? Like. Hoje temos uma convidada especial nossa aqui, ela também é caçadora, tem o canal dela, vou estar deixando na descrição do vídeo, a nossa amiga Solange. Oi pessoal, beijo da Sol e hoje, hoje é a melhor de todas as gravações, com certeza, estamos juntos, vamos lá compartilhar, ativar o sininho, estamos juntos pessoal. Então a Sol aí veio para fazer parte com a gente nessa investigação aqui da estação, é um prazer para a gente estar aí. E nós moramos perto aqui nessa outra vez, tudo facilitou. Deu certo, graças a Deus, eles sempre foram meus ídolos, agora eu estou conhecendo de pertinho. É, a Sol aí tem o canal dela, então o pessoal lá se inscreve, dá uma força para ela lá, que ela é parceira do Caça Sobrenatural. Já que ela não pôde vir hoje gravar com a gente, como eu falo, fica a critério de cada um da equipe de participar das investigações. Às vezes acha outro compromisso, e às vezes acha que é mais importante outro compromisso e acaba não vindo. Então a gente está aí gravando. Tudo quanto mais? Não, verdade. Sinistro. Começou bem. Vocês viram na sala qual que foi? Fez o barulho? Cara, acho que foi daqui, ó. Nossa, eu vou baixar um pouco, está alto para mim, espero que está aqui. Vou fazer aqui, ó. O local é assim, um homem aqui era o guarda-chaves, ele ia até o final lá do trilho onde muda uma chave. E essa história o meu avô contou, porque ele trabalhou nas estações de trens aqui, né? E ele acabou morrendo, falecendo, porque ele ficou preso num dormento e o trem veio e passou por cima dele. É uma história real, não é nada inventado, ficção. E também há a história de uma moça que era noiva e ela acabou se jogando aqui na frente do trem. Tirou a própria vida? Isso, mas ela estava noiva, por isso que ficou a lenda da noiva. E o pessoal comenta que ela aparece aqui nesse local assombrando, andando aí. E o homem andando pelos trilhos do guarda-chaves. Eu até conversei com o vizinho aqui na frente, ele não quis se identificar, ele só comentou comigo a história, fortalecendo ainda mais a lenda que na verdade é uma história verdadeira, tá? Então vamos lá, vamos investigar. Arrastou o negócio aqui. Escutou alguma coisa? Está bem aqui, ó. É que arrastou um pouco, aqui ó. Eu falei lá, ó, ali, ó, Sandro. Naquele lá, eu tipo, tinha uma sensação ruim, ali, no finalzinho ali. Bom, aqui a gente vai, é, já vai sentindo uma alergia meio complicada, né? Alergia. Alergia ruim, né? O K2, como que está, Henrique? Lá no comecinho, aí deu um piquinho, bem pequeno, sabe? Aham. O negócio está tranquilo, por enquanto. Está de boas. É, o local tem muito mato dentro, é, tipo, a entrada, assim, vai ser complicada, viu? Cadê você, noiva? O Paulo que veio, e você por aqui, você está aqui? Se você estiver por aqui, se manifesta, para a gente entender. Eu sei que você está por aqui, porque eu consegui sentir que você está por aqui. Eu estava falando que você foi um lixo, e o barulho que até está. É por aqui que eu senti. Burulho estranho? Aham. Eu sei que você está por aqui, eu sei disso. O local está há muito tempo abandonado, né? Então, até complica um pouco a nossa entrada. Ah, a gente veio aqui para conversar com você aqui. Sei que está há muito tempo, né? Você deve estar sozinho, né? Precisando de um amigo. Hoje a gente está por aqui. Quer falar alguma coisa com a gente? Olha, Henrique, olha o perigo ali em cima, cara. Verdade. Caiu na cabeça. Nossa, está quase caindo. Você que reside no seu local, se manifesta aqui para a gente saber que você está aqui. A gente está aqui para conversar com você. Vamos fazer primeiramente só a medição com o K2, para a gente ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Essa sala aqui, da vez passada, foi a mais tensa, cara. A mais tensa de todas. Aqui, até vou comentar, um dos integrantes que estava aqui, ele viu, no vídeo aparecia um negócio preto subindo na parede. Eu lembro, eu lembro. E ele deu um pulo, cara. Ele deu um pulo, cara. Eu estou lembrada dessa parte. Foi bem sinistro. Eu descobriu que é bizarro aqui. Muito podre. Toma cuidado para não cair uma telha na cabeça. Bebendo essa sala aqui. Quer que eu vá fazer a medição aí? Como que está aí, Henrique? Eu estou cheio de dar uma cendidinha, cara. Cuidado que tem uma aranha ali. Está mexendo no mato. Entra lá, só. Cuidado. Tem que tomar cuidado aqui com a cobra. Tem que tomar cuidado aqui com a cobra. Aqui, olha. Olha como você está aí. Meu Deus do céu. Se há alguma presença aqui, uma força maior nesse local. Fica dois, né? Começando. Você pode... Pode fazer uma comunicação com a gente. É perigoso. Cobra aí, cara. É isso mesmo. Como que está aí, Henrique? O que é? Está muito mato. Nossa senhora. Deixa eu mostrar que isso aqui está ficando. Porque eu acho que se a gente passar aí, cara, é perigoso. Falca dois. Deixa eu só mostrar. Só olha, gente. Está muito mato. E é alto aqui ainda, cara. Já tem árvore de espinha. Ah, não. Sem chance. Vamos entrar pela janela lá. Acho que é mais fácil. Não, aqui acho que você vai virar pé ainda. Tem muito buraco. Bom, vamos... Essa é a salinha cabulosa. O que é a estratégia que a gente vai fazer, gente? Deixa eu só filmar vocês, porque só está pegando parede aqui. O que foi? Olha os matos, Sandra. Está mexendo. Não vai, não pega vento ali, olha. Está ali, não. Será, mano? Parece que aumentou. Dessa um pisado? Uhum. Olha. Está instalando para cá agora. Viu? A estratégia nossa vai ser assim. Quando a gente for lá no trilho, a gente deixa uma câmera aqui filmando, sabe? Viu? Bom, gente. Como a gente é muito caridoso, gente boa com quem vem investigar com a gente, a Solange vai ficar aí com uma câmera, está filmando, e ela vai estar também comentando. A câmera postando, tudo bem. Ela vai estar comentando aí no vídeo o que que ela está acontecendo e tal. Exatamente, senhor. É, exatamente. Beleza? Beleza. Você vê como a gente é gente boa mesmo. Eles ajudam. Olha, está vendo. Nós vamos lá nos trilhos lá onde aparece, boa sorte isso. Nossa, aqui é um breu, hein, cara? Aqui eu vou ter que bater, Lúcia. Escutou? O quê? Nossa, é bem sin Cor? Acho que tem. gente deixamos a Solange lá gravando antes a gente antes a gente comentou se ela não ia ter problema né porque a gente tem pessoas que não consegue ficar sozinho né eu ia ficar sozinho na mesma situação mas mas né o Henrique tava curioso de ver lá né você tava curioso de ver lá o lugar então vamos ficar dois chegou a ficar no vermelho boa noite o guarda-chave se encontra aqui nós queremos conversar com você se faz presente aqui no local conhecendo investigar fazer uma gravação boa e conhecer o local aqui né que o pessoal comenta então eu tô aqui para uma gravação não tô afrontando e se você quiser se mostrar para a gente ver que você tá por aqui né eu o sandro deixou eu gravando aqui pessoal porque né eles foram gravar mais um pouquinho mais longe lá e aqui é o local onde teve muita manifestação na na vez que estiveram aqui porque aconteceu o seguinte é vir um vulto andando na parede e foi aqui aqui tem lendas né de uma noiva que aparece do do homem dos trilhos lá que bate a chave né e nós estamos aqui para descobrir e mais uma vez né é um agradeço do fundo do coração do pessoal do caso sobrenatural me trazer né uma equipe top demais e olha pessoal olha o vento que tá vendo olha o vento o vento sinistro vento gelado e escuro e eu tô aqui gravando e estão vendo pessoal olha pessoal olha onde que eu vim me meter aqui ó e você tá por aqui e você a noiva tá por aqui E aí 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 A gente tá com um equipamento K2 que tá na mão do Henrique e esse aparelho médio a sua presença E aí e aí a gente tá com um equipamento K2 que tá na mão do Henrique e esse aparelho mede a sua presença Você pode chegar perto Que ele não vai te machucar Gente, é um breu aqui, né Henrique Pra mostrar, né Ó gente É isso aí É muito escuro A gente está aqui numa sexta-feira Muito vento, vento gelado Um local sinistro, né gente Show, show Um lugarzinho mais sinistro Como eu vim de salta, né pessoal Olha, estão vendo Bom gente Eu pausei ali porque é longe, né Henrique A gente andou acho que Deu mais de um quilômetro Andando o trilho pra chegar ali Já está refletindo lá As placas E vamos lá Henrique É difícil você andar Porque tem muita pedra, né Muita pedra Vamos por aqui também A Solange ficou sozinha lá Não parece um bela, um grito Gente, tem vídeo novo aí pela frente, tá Aguarde Tem lugares novos Será que muda completamente o clima, né Olha, olha a chave onde muda Tá vendo Essa é a chave que ele mudava Imagina quantos anos tem isso aí, cara Essa história é antiga Aqui, ó Ele era responsável É um certo horário Ele tinha que vir aqui Mudar essa chave aqui Que altera ali os trilhos Olha, dois trilhos Tem um trilho aqui E tem um outro lá Cachorro Aqui é o trilho onde divido Vai por um lado e pelo outro, né Ele era responsável Por vir aqui nessa chave E alterar ela, né Henrique É, aqueles tem tipo Uma trava, sei lá o que que é Deles passam pra outra lá, né Exatamente Eles apertam aqui, ele muda pra outra Cara, pesou Pesou bem o clima aqui, cara Tá pesado, né Tá, tá dando falta de ar Seu guarda-chaves Você 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 vinha muito aqui Você quer se fazer presente Aqui nesse local agora? Nós estamos aqui pra conversar com você Você que mudava essa chave A gente veio com respeito, tá A gente veio aí com respeito A gente só quer uma manifestação tua Escutei um som, cara Som estranho Tipo uma voz É você que tá aqui presente Escutou? Aham Qual é o seu nome? Cadu está tranquilo? Ali Deu um pico ali Guarda Você pode se manifestar De alguma forma? Você ficou sabendo da última história agora, né? Aham A mulher foi morta aqui, né? Uma mulher e uma criança Uma criança, hein? Uma criança E... Pô, cara Meu Deus, Henrique Você não escutou, cara? Não Pô Veio andando ali Veio andando, cara Sério? Veio andando ali Ganhou o que eu tava falando, então Aham Olha o cantor Caralho, cara Desculpa o palavrão Sempre esqueço Não, e que nem Fala com a Bardo Contar pra nós ali Morador aqui Que foi uma criança também Mataram uma criança Na linha, né? Nós tava vindo E nós escutamos Que foi uma criança É cabuloso, cara Você pode chegar mais perto, ó Se tiver algum outro espírito Que não seja o guarda-chaves E que você quiser Tá presente aqui com a gente Ô Henrique, eu tô com a vela aqui Você trouxe pra que acender? Trouxe Ô seu guarda-chaves A gente vai acender uma vela pra você De novo, Henrique Escutou? Aham Nossa, que cabuloso, cara Tá andando, Henrique E acenda a vela, né? Acenda Nós vamos acender essa vela pra você Não sei se é o guarda-chaves Ou algum outro espírito Que tá aqui presente no local Tu vai acender essa vela Pra você receber uma luz Mudou muita energia aqui, cara A vela não acende Escutou? Cara, que cabuloso Tá comendo a fazer barulho Foi na na Bateu na 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 trilha Aham E não quer acender a vela, né Henrique? Ó Você não quer luz? Não acende, cara Ó Acendeu Ou seu guarda-chaves Faça esse presente aqui Mostra a sua manifestação Olha a vela A gente não tem medo de você Olha quantia que ficou forte essa vela Me franqueceu Você consegue apagar a vela? Apaga a vela Apaga a vela Ó Você que tá aqui, seu guarda-chaves Derruba a vela? Você consegue derrubar essa vela ou não? Apaga a luz se você tá presente aqui O quê? Cadê você pra sair um? Olha Nossa, olha a chama Esquisito, velho Apaga a vela Se você se faz, presente aqui Nossa, tá me arrepiando tudo, cara Com a dois Normal Normal Passou um negócio atrás de você, né? Chegou ele no vermelho lá Ele tá dando as pontinhas, né? Ó Bom, se você apagou uma vez, vai apagar de novo, né? Apaga novamente, então Já que você tava... Ficou todo esse barulho, ó Não Mas o quê? Tá atrás de você, ó Ok, Henrique Ó, tá apagando de volta Deu uma batida Olha Olha, Henrique Ó, vela Apaga de novo Eu tô doce, mano, velho Eu tô doceando, velho Eu tô doceando, velho Eu tô doceando Eu tô doceando, velho Olha a vela Não tô... Caralho O que? Eu tô doceando Nossa, cara Que que foi isso, Henrique? Meu Deus do céu Escutou Olha o que foi isso, ó Escutou Chegou no vermelho Meu Deus, cara Que que isso? Você viu o cara batendo, tipo, no trilho? Aham Ó Ó Ó, apagou de volta Nossa Ó Fumacinha, assim Ai, mano Escutou? O que que é isso no trilho, cara? Você nem me deu explicação, mano Tá zoando como esteve, vai... Tem uma velha, não pode gritar, ó Hoje eu vi como o trilho vai instalar seis, sete vezes Tá sinistra aqui, Henrique Mas vamos por causa daquela vela, como é? Caralho A metade ficou sozinha, ó Vamos deixar aqui a vela Deixa aí, né? Mas vamos tentando fazer uma conexão do Spirit Box, então Já que eu tô preocupado, porque ela já faz tempo que a gente tá aqui, cara E aí, aqui, me ajuda a destravar aqui em cima Vou ocupar Meu Deus do céu, homem Da onde que veio isso? Tá tenso aí Vamos deixar a vela Vamos lá, cara Espere aí Vamos fazer o... Quero passar um troço estranho na frente da câmera Sei lá Me ajuda a destravar Cara, tá ficando muito tenso aqui, cara Tá começando muito barulho, Henrique Vamos lá Escutou, não? Vamos fazer logo esse Spirit Box aqui, cara Vou ter que deixar um pouco solto, assim, então Tá no meio atrás, hein? Tá andando já Tá demais, gente Ó a vela de volta Nossa, cara Não, não tá legal Caralho Eu vou acender você Bom, eu vou acender Mas cara, muito barulho, homem Que que é isso, monstrito? Ia apagando a vela Espera, vamos jogar Spirit Box aqui pra nós Como é que é seu nome? Espera Tá apagando de novo Não, não tá, não tá legal, assim Não? Não tá normal, assim Boa noite Vamos, vamos, vamos O que ela tá fazendo? Ah, eu tô preocupado Mas ele não é, não Onde esse pé? Espera Espera lá Nossa, gente Tá na mão Pagou? Ah, não, cara É coisa feia É algo achado, né? É, é só assim É você que passou É você, guarda-chave É você que tá aí? É você que tá aí? Nossa, você morreu aqui Nossa, ele fez barulho E a vela apagando A vela apagou completamente Meu Deus, cara Você tá querendo nos deixar com medo? Sim, 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 sim Você quer nos deixar com medo? Sim, 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 sim Você quer nos deixar com medo? Você quer que a gente saia daqui? Nossa, cada um ia durar lá pra trás Vem no canto, ela brilhou e não tinha nada Está brilhando né? Não consegui, amanhã está sozinha Está querendo colocar medo em nós Você está acompanhando o nosso? Conhece algum? Você andava aqui trocando as chaves? Você gostava do seu trabalho? Gostava do seu trabalho? Bom trabalho Gostaria de deixar algum recado? Gostaria de deixar algum recado Tem uma lanterna lá, acho que ela está batendo Estou preocupado com ela também Gente, eu deixei a Solange lá porque ela já investiu Achei que ela mesmo te ofereceu de ficar sozinha na R Fala o que você quer falar aí A guarda chaves ou outra entidade que está presente Tem alguma enemies aqui... Tem alguma stealth local aqui? Não pode bater Pegue que ele está batendo Pongo o brilhante de vocês Que tal agora está jabonoso Essa nuvem Pessoal, talvez o som tenha um texto todo muito bom, porque é muita pedra e trilhos, tipo... dificuldade para andar Por que você não foi embora ainda desse local? Você está seguindo a gente? Está nos seguindo? E aí, vamos lá, vamos lá... Mãe, vamos lá... Vai lá, vem lá? Aqui, vai lá... Aqui... jogou a pedra ó sem querer a câmera parou de filmar tudo não a minha também civil para hoje também alguma energia pesada nesse local e também estava parando as lanternas enfraquecendo incrível a sensação aqui é pesado é muito pesado eu tô com a mão gelada e não é frio é tipo aquele coisa está aqui ó é alguma coisa que tem alguma coisa que vai ser cercando a gente né vamos fazer mais uma vez aqui o relato da solange que fala do barulho dos trilhos é interessante porque o nosso caso foi a mesma coisa é vários sons dele eu escutei tomara que apareça na câmera barulho aqui para entrar se eu escutei isso é tipo um barulho de criança de barulho de criança que eu falei para você que eu escutei e aí e se a gente precisa entrar porque tá bem ó nossa ou pode ter alguém também fazendo brincadeira né mas não é possível bom passa de novo então passa mais forte agora foi foi a minha ideia agora não porque até tipo avisei alguns moradores então claro que Laura não estava com o trilho ninguém ia ser tão rápido de chegar lá e fazer barulho nos trilhos mas aqui o trilho é tipo não e vim fazendo também junto não eu acho que não ó é a bateria da ontem está crescendo olha a cabeça energia né em vez de tomando bateria energia pesada porque já aquela aquelas que eu estava recebendo agora pouco também já vamos fazer bom eu não sei cara esse tipo de de som aqui eu não vou falar nada mas não sei vou ficar né cada um sabe que foi estranho só que antes aqui nós escutamos um barulho de criança né é o barulho chorinho é o mesmo que eu escutei lá dentro tipo é isso daí que é estranho também né abaixo para você ver a luz parece que quando a gente fica mais no escuro parece que eu escutei mais ficar no escuro ninguém assiste não vou escutar só o barulho viu vamos fazer o switch box eu acho que é mais interessante vamos para lá não entrou assim não entra né porque tá tudo sentindo né naquele quartinho aquela salinha ali eu acho que é complicado entrar aí até por causa de cobra né ó agora não foi não 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 é gente que eu tô falando pra vocês eu tô falando ó ó ó ó ó ó ó suka e Qual é o seu nome? Você que está fazendo barulho aqui no trilho? Para que não se pegue no trilho. Não vamos ver. Não vamos ver. Esse é o nome do queثamos. Está saindo o que está falando? Nada. Qual é o que está? Nossa, escutou? Você é a noiva? Você é homem e mulher? Você é uma criança? Você é uma criança? A noiva você faz presente aqui no seu local? Você quer falar alguma coisa? Você está gostando da nossa presença aqui? Você quer que nós saia daqui? O que? Respondeu sim. Por que você não quer que nós fique aqui? Eu gostei que está batendo no... Foi você que jogou a pedra? Foi você que jogou a pedra? E esse choro que a gente ouviu? Tipo o choro de criança? Do que é? É... Eu ouvi muito choro de criança... Ali no mato, ali atrás, a gente ouviu bastante barulho de quebrando a árvore. É você que estava ali? Você queria assustar a gente, é isso? Você está incomodado com a nossa presença? Se a noiva está aqui, faça um sinal, puxa uma blusa nossa aqui, fala alguma coisa. Estou escutando? Estou. Eu vou até parar com o split box, estou escutando muito som no ambiente aqui. Está bem forte aqui. Estou escutando muito som no ambiente aqui. Deixa eu até fechar a câmera aqui. Está para escutar direto os gemidos, vozes. Você que faleceu aqui nessa linha Você gostaria de uma comunicação? Talvez você esteja ainda repetindo a cena De como você faleceu aqui Eu queria saber se você Quer uma comunicação É uma hora assim que agora você pode se comunicar Foi você que jogou pedra, né? Para hoje foi esse barulho que a gente ouviu Pode jogar de novo, já está aqui Você está bravo? O que está acontecendo? A teleta está quase caindo lá Está quase... Só que esse som não foi aqui, foi lá dentro, né? Foi É a noiva É algum outro espírito perdido nesse local Talvez porque está abandonado Deu lá em cima Deu lá em cima do último Se aproxima do K2 Nossa É muito barulho Ele está fazendo bastante manifestações Através de batida, né? Lá dentro? Está vendo a madeira? Está vendo a madeira lá, senhor? Aham Está se mexendo, né? Está aí, só ela está se mexendo? Está mexendo, está mexendo Pode jogar uma espéria aqui, né? Pode jogar uma espéria aqui Cara, é... Foi você que jogou a pedra? É a pedra Se puder acender uma luz aqui do K2 Foi você? Acendeu Você quer assustar nós? Está nós Tudo? Churou de criança Verdade, cara? É você, criança, que está aqui, eu sei Você chorou? Nós estamos ouvindo Pode continuar, a gente está ouvindo Nossa, que cabuloso, cara O churro da criança Bem nítido Bem nítido Você quer nem contar, né? Que eles queriam matar a criança Menolinha É, a gente não sabia Ficou sabendo por... De novo, cara? É você que está por aqui A gente ouviu você chorar Você, criança, que está por aqui Está sozinha, está triste O que está acontecendo? Converse com nós aqui De novo? De novo, cara De novo, de novo De novo, cara Está com o didáculo, aquele... Parece que grito na orelha Henrique Henrique Tem choro daqui A criança está com o... Nossa, cara, que engraçado Bem nítido Cadê você, nenê? Estão ouvindo você chorar Pode chorar, pode falar mais alto De novo Nossa, espero que esteja captando tudo, cara Meu Deus Porque é um dedão Com fone estranho, cara Nossa, cara Está bem... Eu peguei na hora, tipo Parece que tem algum grito De dentro da orelha, cara Está bem nítido Assim, tipo Falando, sabe? Só que ela resgunda É, a criança É mais a criança, né? Foi que eu vi lá dentro Que chorinha Cadê você, nenê? Está aqui Pode chorar Ele é uma criança nova, cara É, o nenê é só É, o nenê é só É, o nenê Não é chorinha Está perdida, né? Está perdida Bom, vamos fazer um... E ela não sabe a Jatamaque? Acho que não Vamos fazer uma oração em caminhão, né? A gente sabe a Jatamaque Acho que a gente já pode até encerrar a investigação Ficou bem... Ficou bastante tempo já, né? Ficou bastante tempo já, né? Nós estamos muito chorando de criança A gente está vendo o que é o trabalho do Castro E você vendo que a fonte é real É real, é real, gente E outra coisa Olha, é muito, muito uma manifestação esse lugar Essa criança pedindo socorro, praticamente, pra nós Aí fica o lugar Está chorando, chorando Estão jogando pedra Os filhos ficam estralando É muito, muito fabuloso Esse lugar é atento É, vocês, com certeza, conferiram as manifestações Eu com o Henrique lá Sou longe sozinha aqui E agora, junto, também, com a cidade das coisas Que não é atento, né? Não é Não é O lugar é atento mesmo E ainda falaram que no vídeo box Não queria que nós ficassem por aqui, né? Henrique Boa noite, liga, galera Que nem já falamos desde já Deixa o like lá Compartilha o vídeo E se inscreva no nosso canal E ajude a compartilhar lá Pra o canal crescer cada vez mais Solange Gente Foi um prazer imenso, né? Conhecer o Sol do Capitano Por mais que a gente mora, meio perto Eu não conhecia eles, pessoalmente Foi uma indicação top Eu me senti muito feliz Porque era o meu sonho conhecer, né? Que nem ídolos, né? De tempo da gente E pra mim, são melhores Não existem pra aqueles, não Nossa, aí você veio Muito top Fui bem tratada Fui bem recebida Me deixaram com a câmera ali, né? Vocês sabem que eu Pouco sem mexer com isso, né? De deixar ali Se eu quebrar Se eu tenho que pagar Mas, olha Muito obrigado Eu agradeço Claro, eu gosto de fazer isso aí Não tenho condição E eles me ajudaram hoje Foi muito Esse lugar é tenebroso Eles merecem mesmo, né? Like, comentário Esse vídeo foi show Muito obrigado Ao Sandro A Elite Eu agradeço Ao Caça Sobrenatural, né? O Jaca, né? O Poderinho Mas a gente vai conhecer Mas foi muito, muito show E olha Nós estamos conversando aqui A linha está escalando E a criança está falando Então, gente Aqui Tenebroso o negócio Fomos atacados com pedra Pessoal choveu pedra de cima Não sei o que Muito, muito show Vão lá Comentem Compartilhem o vídeo deles aqui Show Muito show Gente, eu agradeço aí A Solange As nossas palavras, né? Nossa, Solange O Solange é de cima, né? Não sabe tudo isso, mas... São sim São sim Vocês não querem... Olha, cada um de vocês Tem que conhecer eles pessoalmente Nossa, eu fui bem recebida Eles são muito top, né? São paranaenses aqui E estamos todo mundo junto E é uma maravilha conhecer eles Eu agradeço as palavras aí da Solange, né? A Solange que está começando aí Tem o canal dela Já tem ali dois mil inscritos Não, não chega tanto Mas vai chegar Então quem está assistindo aí Se inscreva no canal da Solange Vou deixar o link na descrição do vídeo Dá uma força aí A nossa parceira do Caça Ela também ajuda a gente lá no grupo do WhatsApp, né? Então vamos lá com o povo Lá compartilhando É uma pessoa muito bacana Muito legal É uma boa caçadora, né? Tem ali um talento bom para gravar E com certeza aí ela vai trazer vídeos novos Vai fazer coisas legal para você Então pode se inscrever no canal dela aí Que vai ser bem interessante Muito obrigada a todos, gente Muito obrigada do coração Olha, eu não vou dizer o nome de todo mundo, né? Porque a gente nem lembra, né? Porque de tanto escutei um barulho até agora Gente, vamos deixando o vídeo por aqui Já pedi o like de vocês aí Se inscreva, você que não é inscrito no canal Beijo, abraço da Sol E Deus abençoe a todos Vamos para o próximo vídeo E quem quiser patrocinar nós Não dá para esquecer Patrocina, né? Se ajuda um cachorro aqui É Já ajuda Já ajuda para matar fome, né? Já estou com fome Obrigada a todos, gente Valeu, galera Até o próximo vídeo Foi aí o vídeo do Caça Sobrenatural Com nossa amiga Solange Valeu Tchau, tchau Você gosta de assistir o nosso canal? Então compartilhe nosso vídeo Em suas redes sociais Faça parte da família E ajude o Caça Sobrenatural A crescer cada vez mais Se inscreva e ative o sininho Caça Sobrenatural Caça Sobrenatural